Oi, vou fazer um vídeo de mim fazendo uns penteados na minha bonequinha que a minha tia Bárbara me deu. Ela é linda, vou fazer. Eu tenho esse pente amarelo que é do meu papai e essas chuquinhas de um potinho que eu pintei. Agora, vamos fazer o penteado da boneca lindo que vai ser muito lindo, lindo, lindo. Vamos fazer? Fiz uma chuquinha, vou fazer mais duas, vou fazer mais, porque vou fazer umas bem chifes. Fiz uma chuquinha, vou fazer mais. Essa parte é difícil. Ai, ufa, consegui. Essa patatinha aqui, e essa daqui, assim. Vou pentear um pouco. Antes de estar soltinho, eu vou pentear esses dois aqui. Vou pentear depois. Hum, esse daqui, esse elástico lindo, eu vou fazer agora. Estou ruim. Ficou linda. Ficou linda. Ficou linda. Vou pentear ela. Vou fazer uma coisa atrás do cabelo dela. Ficou linda. Bem linda. Ficou linda. Ficou linda. Agora, eu vou pegar esse elástico amarelo lindo. Lindo. Que é bem fofinho. Vou fazer uma coisinha aqui. Vou enrolar, enrolar. Agora, eu vou desenrolar. Por agora, o elástico amarelo. Vou enrolar mais um pouco. Por agora. Vai sair o elástico depois. Mais este. É. Lindo. Ficou linda. Ficou linda. Ficou linda. Ficou linda. Ficou linda. Basta. Os meus anéis Vou fazer Que nem uma bolseira Mas Uma bolseira meio larga Mas vai ser com essas aqui Tem de gatinho Olha aqui E de beijinho A tia Cris se me deu Agora eu vou pôr Vou deixar aqui alguns minutos As duas Balança, balança, balança Fica aí Sai fora Tem esse macacão E Pra tirar vai ser o melhor passo Só tirar esse daqui Tirar esse daqui O outro Fica um presinho Tira Põe de novo Põe de novo Põe de novo Põe de novo Vou pentear os cílios Vou pentear os cílios dela Lindo, lindo, lindo Que lindo Que lindo Põe de novo Põe de novo Algumas coisas É Nela Fui Pra ficar Pincando Amanhã Tchau Põe de novo Põe de novo Põe de novo Põe de novo